Em defesa da produção nacional e do emprego, milhares de trabalhadores de várias categorias do ABC e de outras regiões de São Paulo se reuniram hoje no Paço Municipal em São Bernardo do Campo. Mais do que uma festa repleta de shows com grandes artistas, o 1º de maio foi de muita conscientização política. Palco de muitas lutas sindicais, o Paço Municipal de São Bernardo do Campo lotou na comemoração do Dia Internacional dos Trabalhadores. O Paço Municipal tem uma representação histórica, não só para o ABC, mas para o Brasil. É daqui que nasceu o PT, daqui que nasceu a CUT. Essa luta vem desde 1964, nós estamos buscando nossos direitos, acima de tudo, nós já alcançamos, derrubamos a ditadura. O Paço Municipal tem uma representação histórica, não só para o ABC, mas para o Brasil. É daqui que nasceu o PT, daqui que nasceu a CUT. Essa luta vem desde 1964, nós estamos buscando nossos direitos, acima de tudo, nós já alcançamos, derrubamos a ditadura. Aqui foi uma praça de batalha, hoje nós somos uma praça de vitória, nós conquistamos os nossos direitos. Um dia bom para você fazer uma reflexão, pensar um pouco no seu dia a dia, refletir junto com a família. Tem muita coisa ainda para avançar, os impostos ainda, os metalúrgicos estão muito altos ainda, eles estão cumprindo muita coisa. A PLR deles em cima, eles estão pondo muitos impostos em cima da PLR, os bancários precisam ainda abaixar os impostos. Pela primeira vez, o 1º de maio de São Bernardo do Campo está sendo realizado por 18 sindicatos de todas as centrais sindicais da região. A gente só consegue ser forte quando a gente está junto. Acho que as grandes conquistas que a classe trabalhadora teve no Brasil e no mundo foi quando se juntou, quando tornou o movimento amplo. Então eu acho que pela primeira vez, depois de muitos anos, juntar aqui todas as centrais sindicais que atuam na região, ou que não é filiada a nenhuma outra central sindical, mas alinhados no mesmo objetivo, que é continuar avançando no social. Quando a gente une as forças, a gente conquista muito mais. Além de promover a união entre as centrais sindicais, este 1º de maio também levanta a bandeira de luta dos trabalhadores em defesa do emprego e da produção nacional. O Brasil precisa ter uma indústria muito forte e hoje ela está sobre risco. Então eu acho que é um desafio, não só para o ministro do Trabalho, mas para o ministro do Desenvolvimento e para a própria presidenta Dilma. A presidenta Dilma vem aí buscando ajustar o marco regulatório para poder fortalecer a indústria e o mercado nacional. Acima de tudo, cobrando dos bancos a redução dos juros para propiciar financiamento à produção, financiamento ao consumo, que é fundamental para o Brasil continuar crescendo e, acima de tudo, gerando oportunidade com sustentabilidade. Isso é fundamental. O dia de luta também teve seu lado cultural. Cerca de 30 artistas se apresentaram durante todo o dia de comemoração e o público gostou. Tchau!